Professor Cristina, obrigado por ter vindo ao programa História. Hoje nós vamos falar de uma disciplina vizinha da história, que é a arqueologia. Como é que você vê a relação entre a arqueologia e a história? Eu acho assim, no fundo, a arqueologia, ela tem um objetivo muito comum com a história, que é entender, estudar a sociedade humana. Como as pessoas viveram, viviam, como elas se organizavam, a cultura delas como estava estabelecida, baseada em que pressupostos. Os objetivos, na verdade, são os mesmos, num certo sentido. O que realmente diferencia a história da arqueologia é como a gente faz isso. Então, com a arqueologia, você trabalha eminentemente com mais do que normalmente as pessoas falam com os objetos, com os artefatos. Mas, na verdade, a arqueologia, ela trabalha, de fato, com a maneira como o ser humano manipula o seu meio ambiente. Então, com tudo que o ser humano faz. Como ele altera o curso de um rio, se ele faz uma estrada. E isso é o que vocês chamam de arqueologia da paisagem. É, no fundo, a arqueologia... De uma certa maneira. Principalmente, na verdade, ela nasce já no período do Renascimento, mas vai se desenvolvendo essencialmente na Europa, no Mediterrâneo, no século XVIII e XIX, muito voltada mesmo para o estudo do objeto. E pensando nesse objeto bonito. O objeto é assim, sei lá, o túmulo do Tutankhamon. Aí já é uma estrutura. Mas, assim, os vasos que estão dentro do túmulo do Tutankhamon, as joias, a múmia em si, as máscaras. Então, nasceu muito voltada, focando só nessas coisas materiais... E bonitas. E bonitas. Muito ligada à história da arte. Então, tentando entender o que seria o belo, definindo o que era o belo, na verdade, para a nossa sociedade contemporânea e olhando para trás, buscando... Com o nosso belo. Com o nosso belo. Então, isso lá no século XVIII e XIX. E desde então, se caminhou muito. E a arqueologia, ela tem essa vantagem que ela se aproveita, vamos dizer assim, muito entre aspas, mas de toda a produção teórica realizada em várias ciências, não só humanas, como da Terra, para ir abrindo o seu escopo, abrindo o seu olhar, como ela pode abordar melhor esse objetivo dela, que é entender a sociedade humana. E daí foi alargando. Então, não é só o objeto, não é só o objeto belo, é qualquer objeto. Depois, não é só o objeto, mas é exatamente aonde está esse objeto, como esse objeto foi encontrado. E desse aonde, que seria uma casa, um quarto, uma estrutura, uma tumba, uma estrutura menor, não, mas essa casa, esse quarto, essa tumba, estão aonde? No espaço maior. E daí vai alargando, alargando, até chegar, o que você falou da arqueologia da paisagem, que no fundo é isso, é essa percepção que a gente tem que estudar, na verdade, tudo o que o ser humano fez para se situar num lugar, uma sociedade, os gregos, os romanos. Então, no teu caso, você parece estar se aplicando aos fenícios. Isso. Bom, e os fenícios, logo no início do artigo seu que eu li, você diz assim, o Mediterrâneo, este cimento líquido. Então, os fenícios são uma sociedade que estavam no Mediterrâneo, não é isso? Então, por causa disso, eu trouxe alguns mapas. Então, a gente tem aí, nesse mapa, a gente tem o Mediterrâneo, que é o mar que... O mar Enostrum. É, o mar Enostrum, que onde todos esses... Onde muitos países de hoje estão situados, está certo? Então, a gente tem a Espanha, a gente tem... Opa, saiu. Tem a Espanha, a Itália, aqui tem a Grécia, tem a Turquia, tem também a costa do Egito, a costa da Líbia, a costa da Tuníbia, a costa da Argélia, quer dizer, tem o norte da África e um grande pedaço da Europa e da Ásia menor, está certo? Esse pedaço aqui chamado Turquia. Muito bem, onde que estavam... Eu vou adiantar aqui um pouquinho os meus mapas, porque esse mapa aqui é o crucial para a gente, não é isso? Então, essas áreas em vermelho são áreas de influência de quem? Grega. Então, a gente tem todo o centrinho ali, que é hoje a Grécia, o país Grécia moderno, que a gente chama, pensando na antiguidade, a Grécia continental. E aí você tem tanto para o oeste, pegando a bota ali da Itália, o sul da Itália, a Sicília. Estou falando daqui, né? É. O pedacinho ali do norte da África, onde hoje é a Líbia, que está vermelhinho, do lado do Egito. Está aqui, aqui. Isso. Ali em cima, todo ao redor do Mar Negro. E toda essa costa... Do Mar Negro, esse pedaço aqui. Agora nós estamos falando lá direito do mar. Lá em cima, é isso. Mas, então, tudo isso é desses... São áreas de colonização, áreas de expansão dos gregos, que vão sair daquele centro, onde hoje... Que é aqui. A Grécia é central, a Grécia hoje, que a gente conhece. A Grécia é tão central, não, tão central hoje, né? Hoje, também, né? Do não. Também. Então, são as áreas de expansão desses gregos, que estão em vermelho e pegam até o sul da Espanha e o norte da... O sul da França e o norte da Espanha. Mas, de que tempo nós estamos falando aqui? Então, são tempos variados. Essa expansão, ela também se inicia em torno ali do século, vamos dizer, décimo para o nono. Tá. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, ano mil antes de Cristo. É disso que nós estamos falando? Dessa época? Ano mil antes de Cristo. Quer dizer, nós vamos falar de um período que vai de mil antes de Cristo até, digamos, 200, 300 antes de Cristo. É isso? Sim, podemos falar... É, eu acho que é. Se a gente quiser colocar um limite cronológico, então, a expansão romana, né? Que se inicia realmente no século III, não sei. Tá. Então, tá bom. Então, esse é o pedaço da Grécia. Isso. Os vermelhos. Agora, a gente vai ver o pedaço que nos interessa mais na conversa de hoje, que é... O roxinho. O lugar da... O espaço da Fenícia. O espaço da Fenícia. Então, a Fenícia mesmo está aqui, não é? Isso. Onde hoje é o Líbano. É. Onde é o Líbano. Onde é o país Líbano. É. Pegando, na verdade, a Fenícia que a gente... O termo Fenícia é uma construção... É interessante porque, na verdade, a gente não sabe como os fenícios se viam. Certo. Como é que eles se chamavam. Como que eles se chamavam. Como que eles se entendiam. Com relação aos gregos, a gente tem muita documentação textual. Justamente, você me perguntou sobre a questão da arqueologia, da história. Quer dizer, a arqueologia, ela trabalha mesmo com essa materialidade, com os objetos, com todas as intervenções que o ser humano faz na natureza. Mas, se a gente olha para a arqueologia clássica, arqueologia mediterrânica, enfim, qualquer, na verdade, qualquer momento que um arqueólogo estiver estudando que também tenha documentação escrita, textual, é óbvio que a gente também vai... Que vai comparar, né? Vai comparar. Vai trabalhar junto. Então, se a gente pensa nos gregos, eles... Você tem muito texto sobre eles, deles mesmos, falando deles. Sim, deles próprios. Já dos fenícios, a gente tem muita pouca coisa. Tá bom, mas peraí um pouquinho. Porque nós só falamos que a Fenícia está aqui, onde hoje é o Líbano, e não olhamos o resto, a expansão da Fenícia, que está para esse lado de cá aqui, o norte da África e o sul da Espanha, não é isso? Isso, isso. Não é isso? E a Sardênia e na Sicília, toda essa parte ocidental. Então, mas como é que um povo que vivia num lugar tão pequeno aqui, do lado... Bem longe, na Ásia Menor, aqui em cima é a Turquia, aqui é a Ásia Menor, o Líbano. Isso, isso. É o Oriente Médio, né? Como é que eles foram parar no norte da África e no sul da Espanha? Navegando. Tão longe, navegando. Então, esse Mediterrâneo era o lugar da navegação, não é isso? Por isso que o Michel Graz, ele usa essa metáfora de um cimento líquido, quer dizer, como se fosse realmente uma avenida, uma via para ser percorrida e o foi. Na verdade, o foi já de, a gente pode falar, 3 mil antes de Cristo, você já percebe em objetos, em trocas. Como é que você percebe? Por exemplo, formas de enterramento. Então, você tem, se a gente for pensar com esse norte da África e a Sicília, por exemplo, você tem a mesma forma de enterrar na Sicília, só que arqueologicamente você... Na Sicília aqui em onde? No centro da Sicília, com os grupos indígenas da Sicília, né? É um momento que, por exemplo, não tem ainda, os gregos não estão lá e tal. São os povos autóctones dali. Então, eles têm uma forma de enterrar e, de repente, você encontra essa mesma forma de enterrar e formas de cerâmica semelhantes e tal no norte da África, cruzando o mar, num momento um pouco posterior. Então, quer dizer, você junta um conjunto grande desses dados, dessas percepções de semelhanças, de... De um intercâmbio entre esses povos. Eles já estão, de alguma maneira, conseguindo trocar esses objetos e essas formas de viver, não só os objetos, mas até trocando ideias de formas de viver. O que quer dizer que a gente não pode, talvez não possa dizer assim, os fenícios eram deste jeito, os gregos eram deste jeito, os, sei lá, quem morava em Cartago era de um jeito, quem morava em Atenas era um outro ideário. Não, você até consegue, sim. Alguma individualidade tem. Tem, e essas sociedades, elas têm suas características muito fortes, mas permeando isso tudo como uma base dessas outras construções, você tem coisas em comum também muito fortes. Então, politeísmo, adoração a vários deuses, a forma de se organizar, seja uma forma mais democrática, uma forma mais republicana, representativa, monarquias, no espaço, como que eles vão se organizar em cidades, em aldeias, em vilarejos, ocupar um território, estabelecer fronteiras, quer dizer, você tem muitas coisas em comum também. Tá bom. Então, vamos voltar, queria voltar um pouquinho nesse mapa do Mediterrâneo aqui com as áreas romanas, gregas e fenícias. Então, embora os fenícios estivessem aqui no Líbano, um lugar muito importante deles foi Cartago, não é isso? Que é a cidade de Cartago muito importante, que está aqui no norte da África, tá certo? Na Tunísia. Na Tunísia, que é esse pedacinho aqui, tá certo? E aí, perto de onde hoje é Tunis, que nós temos esse mapinha aqui bem perto de onde, bem o detalhe. Cartago fica em Tunis. Ah, Cartago fica em Tunis. Fica em Tunis, é um pedacinho da cidade, no litoral, na costa, ali numa península que a gente chama Cabo Bom, e é uma cidade, então, que foi fundada pelos fenícios, pelos fenícios de tiro, porque, né? Lá no Líbano, essa é a cidade de tiro. Na verdade, se a gente for olhar todas as cidades fenícias, o que eu quis dizer é que a gente não sabe como eles se chamavam. Esse nome fenício vem dos gregos. Os gregos chamavam esses povos de fenícios. Por quê? Então, o nome, na verdade, para resumir, que é o que eu acredito, é um nome que está relacionado até a língua semítica, ali, dessa região oriental, um nome muito anterior, que se relaciona à produção de tinta vermelha, de tecido púrpura, vermelho-púrpura, que é uma fabricação que os fenícios desenvolveram de tingir esses tecidos que vão espalhar pelo Mediterrâneo todo e você vai ter, você encontra arqueologicamente as fábricas, como eles faziam essas pinturas, esses tingimentos de tecido por todo o norte da África, por exemplo, na Espanha, em Marrocos, no Líbano. Então, é uma produção muito específica, muito característica deles e o termo phoenix vem, significa vermelho também. Então, é um pouco como pensar, na verdade, phoenix é um termo que já existe nessa língua semítica anterior, segundo o milênio, que designaria a região e daí, desse nome maior da região, colou o nome vermelho, linguisticamente a palavra se tornou relacionada à cor vermelha, que é essa produção típica fenícia. Tá, de um tingimento. Então, a gente acredita que os gregos, no intercâmbio, no contato com esses fenícios, teriam entendido que esse vermelho deles era essa raiz que, em grego, virou phoenix e daí virou fenício. Muito bem. Como é que você sabe que era vermelho? Aí é linguístico, né? O tecido, a cor. A gente tem o relato, a gente tem os relatos textuais, tanto gregos quanto romanos. Não, tecido é muito difícil encontrar, infelizmente. É, pois é, por isso que tem uma coisa que tem 3 mil anos. É, a gente sabe pelos textos, pelos textos. Tá, tá bom. Eles eram absolutamente renomados por essa... E os fenícios e os gregos, eles lutaram pela ocupação desse território? Sim. Na verdade, se a gente olha para esse mapa... Do cimento líquido aqui. Do cimento líquido. Se a gente olhar para esse mapa, você vê que ele está bem divididinho, né? Região ocidental e a região mais oriental. Quer dizer, a região ocidental sendo a da África ou a outra? A África, onde hoje é a Península Ibérica. Tá, e isso era dos fenícios. A Sardenha, isso tudo foi ocupação fenícia e que depois, justamente, Cartago vai ser uma colônia fenícia que vai alçar voo, vamos dizer assim, que vai se tornar uma grande potência. Até, assim, alguns historiadores, arqueólogos, tratam-se como um grande império, né? Um império marítimo. Não é um império nos moldes dos romanos que vão estabelecer seus exércitos, estabelecer cidades, tem toda uma formatação de onde os romanos se organizaram, que é muito... Você chega, você vê, você fala, se aqui é uma cidade romana, os romanos estiveram aqui. Esse controle cartaginês, ele foi mais... Brando, talvez. Foi mais brando, foi muito relacionado ao comércio, a como regulava as trocas, quem podia navegar nessas águas que eles consideravam deles, como se faziam o intercâmbio mesmo das mercadorias. É óbvio que tem também um controle territorial, né? Então, a gente tem, por exemplo, Políbio, que é um historiador grego, mas que viveu no âmbito romano e escreveu muito sobre a relação de Roma com Cartago, ele fala de tratados que os cartagineses teriam estabelecido com os romanos antes de eles entrarem em guerra, porque eles vão guerrear. Em um certo momento e aí Cartago é destruído. E esse tratado é muito interessante, porque ele fala, então, ficou estabelecido que um navio romano não pode navegar para além das ilhas tal. Ah, se por acaso uma tempestade o levar até ali, ele tem três dias para sair, ele pode... Tá bom. Então, quer dizer, estabelece bem uma divisão desse cimento líquido, desse Mediterrâneo e dos continentes banhados, né? Por essas águas. Então, essa ocupação do norte da África Fenícia e da Península Ibérica, ela é em torno, não de Tiro, não lá do Líbano, mas em torno do poderio de Cartago. Na verdade, começa com Tiro, com Sidon, né? As grandes cidades fenícias, um importante centro, que é hoje uma cidade moderna, até hoje, da Espanha, importante, que é Cádiz, que é a antiga Gadir, a Fenícia, é uma cidade que a arqueologia, junto com as fontes textuais, está quase estabelecendo que seria até anterior a Cartago. Não diga. Quer dizer, então, um dos primeiros estabelecimentos que eles teriam fundado com mais, como uma cidade mesmo, está ali na Avenida Ísula Ibérica, está ali onde hoje é o sul da Espanha. Então, você tem realmente um conjunto grande de primeiros assentamentos fenícios mesmo, que vão desde pequenos portos, áreas de contato mesmo, para estabelecer as trocas com as populações locais, até começar a se fundar mesmo cidades, como Cartago, ou mesmo esses pequenos portos vão se transformando ao longo dos séculos em cidades. Então, essas civilizações do Mediterrâneo são urbanas? Uma boa parte delas, sim, não todas. Então, quer dizer, hoje em dia, tanta história, arqueologia, a gente não trabalha mais só com esses grandes nomes, né? Então, os gregos, os romanos e mesmo os fenícios, né? Existe uma percepção muito grande que essa área toda, ela estava muito habitada e por sociedades que se organizavam de maneiras diferenciadas. Quando a gente fala, quando você diz muito habitada, vocês têm uma ideia, vocês trabalham com um número, uma população, sei lá, no ano 500, antes de Cristo? Para o Mediterrâneo como um todo? Ah, eu vou chutar assim, só para a gente ter uma ideia, muito habitada é muito pouco habitado, se a gente for pensar com a nossa realidade. Um milhão de pessoas, no máximo. Mas é bastante, todo mundo viajando nesse, no cimento líquido ali. É, se a gente for pensar, né? Usando... Pensar as trocas e pensar como, ao mesmo tempo, como... São águas difíceis o Mediterrâneo, né? Hoje em dia, se a gente acompanha um pouco o noticiário, a gente vê que, infelizmente, está ocorrendo uma série de tragédias hoje com essa ida desses barcos imigrantes, né? Que saem da Líbia, né? Que saem da Líbia. Quer dizer, saem de perto de onde era Cartago e vão... Ali da Síria, né? E muitos deles naufragam, né? São águas difíceis. Então, a gente percebe que elas têm correntes, os ventos, como eles sopram. Então, vários estudos foram feitos para entender, por exemplo, como os fenícios conseguiam navegar. Então, eles navegavam sempre muito perto da costa, a chamada navegação de cabotagem, né? Você nunca vai perdendo de olho a terra. Então, você consegue navegar um dia inteiro e você aporta em algum cais natural, algum... Mas, ao mesmo tempo, eles tentam conhecer... Obviamente, tinham conhecimento muito grande das estrelas para entender norte, sul, leste oeste, os ventos, as correntes. Então, eles iam pelo norte e voltavam pelo sul. Iam pelo norte, quer dizer, pela Itália. Eles iam ali, eles iam subindo justamente pela Ásia Menor, ali Grécia, sul da Itália. Então, vinham por aqui, vamos ver se a gente mostra no mapa. Isso. Eles vinham por cima. Por cima. Por cima, quer dizer, aqui pela... Ali, a Península Ibérica, na verdade, temos evidências muito fortes que eles cruzaram... Então, eles vêm daqui, vão pelo norte e por aqui. O estrelho de Gibraltar. Ah, é? É. Dá a volta na Itália, passa na Sardenha e chega aqui na... E chega aí na Península Ibérica. E aí, eles voltavam para casa por baixo. É. Cruzavam o Atlântico, desceram tanto para o norte quanto para o sul. Ah, eles saíam daqui, passavam por aqui. Sim. E aí, voltavam. Tá. E aí, voltavam pelo norte da África até a fim. Tá bom, mas o nome do seu artigo é Movimentação Fenício-Púnica no Mediterrâneo Ocidental. Novas perspectivas a partir dos estudos em arqueologia da paisagem. Então, quais são essas novas perspectivas? Então, foi justamente começar com a arqueologia, começar a encontrar vestígios de uma ocupação no interior. Então, saindo um pouco da costa. Os fenícios, até por essa ligação com o Líbano, se bem que a gente tem sítios fenícios tanto no norte da Síria, no sul da Síria, perdão, e no norte de Israel. Olha, nós temos um mapa aqui que dá bastante, dá para ver melhor. Ah, é, esse mapa é muito bom. É. Das colônias da Fenícia. Ali, Tiros, né? Então, seria essa importante cidade fenícia que fundou várias colônias ali no Ocidente. Então, tem a parte lá da Ásia, vamos dizer, do Oriente Médio, e tem a parte do norte da África. Então, nós estamos falando daqui, né? Se a gente pensa fenício, por conta dessa navegação, por conta até dos próprios textos antigos, o Homero mesmo, lá desde a Odisseia, falando como os fenícios eram grandes navegadores, grandes comerciantes e tal. E aí, você realmente, arqueologicamente, você encontra um conjunto enorme de cidades fenícias na costa, com portos, né? Então, é como se eles realmente estivessem com um olhar para o mar, né? Isso ficou muito bem estabelecido e durante décadas. Então, é isso que a gente vai estudar, né? Essas implantações na costa. Os portos, vamos entender os navios, como eles navegavam, que mercadores eles estavam trocando e tal. Mas, a arqueologia, justamente a arqueologia da paisagem, que tem essa percepção de estudar o todo, o ambiente, começou a encontrar vestígios muito fortes de fazendas, de áreas de plantio, áreas até extensas no interior das terras, né? Então, uma ocupação que se inicia realmente ali na costa, mas que vai se desenvolvendo para a agricultura. E o que eu entendi também é que esse desenvolvimento da agricultura, ele junta dados da cultura local com jeitos da cultura fenícia, dos que vêm lá da área do Líbano. É, se a gente fala assim, por isso que a gente fala o termo púnico, né? Púnico. Não fala mais fenício ali para o ocidente, porque justamente são a partir de Cartago que vai continuar essa expansão fenícia e Cartago vai ser realmente uma cidade, apesar de ser essa potência marítima e mesmo potência guerreira, né? Que vai travar essas guerras importantes com Roma e tal, também tinha uma ocupação muito grande para o interior das terras e um conhecimento muito importante de agricultura. Tá bom. Então, o que é relacionado aos fenícios, aos cartagineses, nesse ocidente, nessa área do norte da África, do Península Ibérica, Sardênia, Sicília, a gente chama de púnico. Porque já é, então são esses fenícios que estão ali, emigraram já há séculos, que estão se relacionando com as populações locais, que estão se relacionando com os gregos e isso é muito pulsante, né? Quer dizer, é dinâmico. Você não tem essas identidades fechadinhas, né? As pessoas vão entrando em contato e elas vão se transformando, transformando a sua sociedade, mantendo, obviamente, uma identidade cultural, vamos dizer assim mesmo, então, as suas divindades, a sua língua, um conjunto muito grande de hábitos, mas, ao mesmo tempo, você percebe transformações, né? Que hoje é um termo que se usa bastante, essas misturas, né? Então, você não tem mais aquela, um objeto mesmo, ele pode mudar de forma porque ele vai ser influenciado por uma maneira de fazer de um outro povo que, isso é interessante, serve para nós, a gente muda a nossa forma também de fazer aquilo. Então, você percebe isso na materialidade, essa riqueza do contato. Então, talvez a gente possa pensar, se fizesse um paralelo do Mediterrâneo com a globalização, vamos dizer, esse aqui era um mundo globalizado, esse mundo do Mediterrâneo? Então, ele não é globalizado no sentido de a gente falar, então, eles têm uma moeda única, ou as taxas de... Não, não, não é nada disso. Você tem realmente, na verdade, se a gente pensa em termos de moeda, eles tinham, sim, maneiras de estabelecer trocas, de fazer esse intercâmbio, inclusive monetário, né? Tinha uma noção da existência do outro, um grupo bom deles efetivamente entrava em contato dinamicamente, né? Então, os portos, realmente, hoje em dia, se trabalha muito com essa ideia como sendo esse local, desse encontro, uma fronteira cultural, étnica, identitária, que vai fervilhar. Isso vai, obviamente, passar para o todo. Então, você pode trabalhar um pouco com essa ideia, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com... É, não é para fazer anacronismo, mas... Mas eles tinham, realmente, uma percepção muito grande desse mar Mediterrâneo, ele era as terras ao redor, né? O Platão fala, os gregos estão espalhados no Mediterrâneo como se fosse uma lagoa e os sapos, né? Os sapinhos que ficam ao redor, são os gregos, né? Quer dizer, eles tinham muito fortemente essa percepção desse Mediterrâneo como se fosse uma área quase que única, né? Tá bom. Então, a gente vai terminar por aqui esta entrevista. Eu vou convidar você para voltar, para falar mais desse assunto. Mas eu queria terminar com a imagem do Mediterrâneo vista do alto, se a gente puder, que é para esse lugar que continua sendo tão importante, tão marcante. A gente pode ver a entrada dele. Olha lá. Mas a gente está vendo aqui, esse lado aqui é o Estreito de Gibraltar. Então, nós estamos vendo o Mediterrâneo da Espanha e da África em direção à... A bota da Itália, eu fiquei me perguntando. Ela está lá bem perdida, né? Ela está bem lá longe, mas aqui é a Espanha. Então, é isso. Marrocos. Esse é o Mediterrâneo, que está conosco desde sempre. Desde sempre. Quem quiser saber mais, pode entrar no site do Museu de Arqueologia e no site do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga. Então, é LABECA, www.labeca.mai.usp.br. Ali tem muito texto, traduções que a gente fez, mapas, imagens que... É o mundo antigo. É o mundo antigo. Muito obrigada. Obrigada a você. É o mundo antigo. É o mundo antigo.